Música Ora boas, hoje tenho aqui outro monitor que vamos fazer o unboxing é outro monitor da UOC, mas esta é uma edição muito especial que já vão ver vamos passar o unboxing Música Música Aqui está ele, Post Design Edition, ok? Mais concretamente é o AUOCON PRO PD27S Música A gente está à fase 3 Música Ahá, última fase Música E agora tirar Música A base Sempre uma das coisas fáceis de fazer nos monitores hoje em dia E agora vamos basicamente montar a base no monitor Tcharam, tcharam É ali a parte para encaixar Música Isto é a L Qualidade, sim senhor Música Isto é metal sólido Metal sólido Há algum tipo de metal, mas é metal ok, na plástica, era isso que eu queria dizer E agora Penso que seja só na mesma luz de encaixar Exatamente E agora que Viramos para aqui Tirar aqui E tcharam Aqui na caixa Tínhamos basicamente o power brick Que é gigante, tenho já a dizer E E E é Basicamente os cabos E aqui está a L na secretória Vamos então passar agora à review em si Essencialmente é um monitor com muita qualidade Se pegar umas características que os gamers procuram mais Como 27 polegadas QHD Que é 2K de resolução Que é dos melhores Para criar 27 polegadas Painel IPS Problemas com os ângulos de visão Pois tem um painel do caraças Um bilion de cores O suporte completo 100% do sRGB Tem HDR E claro Uma alta refresh rate O costume de 144 Haha Era isso que vocês pensavam o que eu ia dizer Na verdade tem 165 ou 170 Do overclock Mas é o que vem já de fábrica No entanto Isso é algo que vocês encontram muito Nos monitores top de cama da Oc O que muda mais neste monitor É a sua qualidade de construção O design da base do próprio monitor É inspirado no volante do Porsche 911 Ok Pois claro Conseguem mover para cima Para baixo, lado esquerdo, direito Inclinar neste ângulo Neste ângulo Para cima, para baixo Para frente, para trás Ok E sem qualquer tipo de fragilidade Ok É sem dúvida Um monitor com melhor qualidade de construção Que eu já tive a oportunidade de experimentar E até mesmo em loja Para além disso O jogo design Juntam a utilidade Isto contém já Um hub 3.2 Está por baixo do monitor Há imenso jeito Para ligarem lá Os vossos ratos Os teclados Carregar o telemóvel Tem uma porta de carregamento rápido Por exemplo Estão a jogar FIFA Estão a ficar sem bateria no comando Ligam no rápido Lá por baixo da porta No monitor E conseguem continuar a jogar Sem terem de ligar um cabo gigante Atrás onde tiverem o PC Ou fugir no estante De trocar de bateria E etc O único senão É claro Ficam com muitos cabos à frente No PC Mas podem passá-los todos por trás Tal como os cabos Dos eS Flipboard E da HDMI E o da alimentação Podem passá-los todos Pelo meio da base do monitor E conseguem sempre esconder E fazer cable management Outra coisa que temos ainda Na parte da utilidade É o facto de ter também Colunas embutidas Não são os melhores do mundo No entanto Dão um bom som Com clareza E se quiserem só ouvir Um bocado de música Ou um podcast Para saberem que farto Os headphones Funcionam perfeitamente E são os melhores Que os que tenho experimentado Até agora Lembram-se do último monitor Que trouxe ao canal Que tinha aqui uma pecinha Que puxavam E podiam colocar os headphones Ahá Este é premium Não puxa uma pecinha nenhuma Carregam lá E taram Ok É de click Colocam lá Encaixam Fica lá Carregam outra vez E tiram Mas querem ver algo Ainda mais premium Querem? Esta aqui Era como estava a mostrar ainda agora E taram Tem outra do outro lado Já onde estou a usar Os meus headphones Ou seja Se verem fazer o vosso trabalho de áudio Podem estar a usar os vossos headphones studio E depois Querem jogar Pega um no vosso Acceptahawk E colocam E usam Ok? Tudo sem terem que estar A procurá-los E arrumá-los Noutras partes do escritório Voltando então às especificações É tudo de alta qualidade Publico o álbum Continua a ser gaming Ok? No entanto O painel é 5 estrelas Para até fazer as vossas edições Para criadores de conteúdos Para ver conteúdo Ok? A certificação Desplega a DR400 400 não é O melhor Que existe agora No mercado Mas para o preço que é É bastante bom E muito muito usável Como eu vos disse 99% da gama A CRGV Para uma alta precisão E uma ampla gama de cores A resolução de 2560 Por 1440 Está-se a tornar O gold standard Das resoluções Para gaming Ok? Especialmente No mercado de 27 polegadas Para mim é tipo Perfeição E acho que muita gente Concorda com esta Densidade de pixels Tem um tempo de resposta De 1 milissegundo Tem os tais 170 Hz De refresh rate E tem claro A tecnologia de Adaptive Sync Que vos ajuda a não ter Entering E aí pessoal Em termos de specs É muito bom Topo de gama Sem vos arrebentar Com a carteira Ok? Continua sendo uma parte Já para gama alta Não é tipo Budget de 200 euros Mas penso que se situa Na casa dos 500 Com um preço muito bom Tendo em conta A qualidade de preço Do monitor em si Ok? A precisão de cores O HDR Para aquele pessoal gaming Que já tem um monitor bom Mas precisa dar aquele Passo extra De premium É a minha escolha Tenho tido uma experiência Espetacular com este monitor E qualquer dúvida que tenho Diga-me nos comentários E fui!